O Mundo Mágico dos Rabiscos Perdidos – A Jornada de Valentina Era uma vez uma menina chamada Valentina, de apenas sete anos de idade, que vivia em uma pequena casa aconchegante com seus pais, Mariana e Giliarde. Valentina tinha uma paixão incontrolável por desenhar, e seu talento estava sempre evidente em seus rabiscos coloridos e cheios de vida. Em seu aniversário, Valentina recebeu o presente dos sonhos, um lindo conjunto de lápis de cores. Ela ficou encantada com o presente e não conseguia parar de imaginar todas as coisas incríveis que desenharia com eles. Em uma tarde ensolarada, enquanto sua mãe estava no trabalho e seu pai estava entretido jogando no computador, Valentina estava em seu quarto desenhando alegremente. Ela estava tão imersa em sua criação que mal percebeu quando, por acidente, fez um pequeno rabisco na ponta do papel. Para sua surpresa, o rabisco ganhou vida e começou a se mover sozinho. Assustada, Valentina viu o pequeno ser se desprender do papel e correr por sua escrivaninha antes de desaparecer em uma rachadura de 3 centímetros na parede. Curiosa, mas também preocupada com o que poderia ser, Valentina chamou seu pai, mas ele não escutou devido ao barulho do jogo que o envolvia. Valentina decidiu, então, investigar por conta própria e se aproximou da rachadura para espiar o que estava acontecendo. Quando olhou para dentro do buraco, ela foi puxada com força para dentro e, de repente, se viu em um mundo mágico e colorido, repleto de rabiscos e desenhos que ganharam vida própria. Era o mundo dos rabiscos perdidos. Valentina ficou maravilhada ao conhecer criaturas fantásticas e amigáveis, todas criadas a partir de rabiscos de outras crianças ao redor do mundo. Cada desenho possuía sua personalidade única, e Valentina logo fez muitos amigos. Ela conheceu um simpático gatinho feito de linhas onduladas, um valente cavaleiro composto de traços grossos e bravos dragões criados a partir de traços cheios de fogo. Valentina também encontrou um gracioso pássaro formado por linhas suaves e uma linda fada composta por delicados traços de lápis de cor. Valentina passou dias maravilhosos explorando esse mundo mágico, desenhando novos amigos e aprendendo sobre a importância da criatividade e da imaginação. No entanto, ela também percebeu que alguns dos rabiscos estavam tristes, pois nunca foram completados ou ganharam a atenção que mereciam. Decidida a ajudar, Valentina se empenhou em dar vida e cor a cada rabisco perdido que encontrava, trazendo alegria e felicidade para aquele mundo encantado. Com o seu toque de artista, transformou rabiscos esquecidos em personagens cheios de vida. Enquanto isso, no mundo real, a mãe de Valentina, Mariana chegou do trabalho em casa, começou a se preocupar com o desaparecimento repentino da filha. Ela e Giliard procuraram por toda parte, mas não havia sinal de Valentina. Eles estavam desesperados, sem saber onde ela poderia estar. No mundo dos rabiscos perdidos, Valentina descobriu um caminho que levava de volta ao seu quarto através da rachadura na parede. Mas, antes de partir, prometeu a seus novos amigos que voltaria sempre que pudesse. Quando Valentina retornou para casa, seus pais a receberam com alívio e emoção. Valentina contou-lhes tudo sobre a aventura incrível que viveu no mundo dos rabiscos perdidos e sobre os amigos especiais que fez lá. A partir desse dia, Valentina nunca deixou de desenhar e de alimentar sua criatividade. Ela aprendeu que a arte tem o poder de dar vida e significado ao mundo ao seu redor. E, quando se sentia sozinha ou triste, Valentina sabia que podia retornar ao mundo mágico dos rabiscos perdidos, onde suas criações se tornavam reais e onde a imaginação nunca tinha limites. E assim, Valentina viveu feliz e inspirou muitos outros a explorar a magia do desenho e da criatividade. Chegamos ao final de mais uma história. Obrigado pela sua presença. Não esqueça de curtir e de ativar sininho para receber aviso de mais postagens.